Bem, saindo do Geisel pra Santa Rita, um jovem de 18 anos foi morto, um jovem de 18 anos foi morto e outro ficou ferido ontem na comunidade do Cadeado lá. Segundo a polícia, a vítima do homicídio não teria envolvimento com nada no mundo da criminalidade. 11h45, cadê? Uma vítima de sexo masculino, prenome Joalisson, vítima de disparo de arma de fogo, muito provavelmente foram utilizadas, foi utilizada pistola, né? Foi utilizada uma arma de fogo do tipo pistola, que foram encontrados vestígios aqui nesse sentido. E agora as investigações seguem a cargo do núcleo do homicídio de Santa Rita. O que você sabe foi uma, duas ou mais pessoas, né? Não, por enquanto não. O que sabemos é que há uma vítima sem vida e outra sobrevivente. Foi socorrida para a UPA de Santa Rita, mas foi deslocada em seguida para o trauma. Nós iremos agora buscar informações dessa segunda vítima e seguir uma linha de investigação de acordo com essa vítima sobrevivente. De acordo com essa vítima sobrevivente, mas infelizmente essa daqui foi o saldo. Aí você vê aqui, ó, é bairro do Geisel, João Pessoa, é, um idôo, 61 anos de idade, perdeu a vida. E aqui a gente viu aqui com 18 anos também, lá em Santa Rita. Qual a diferença de um caso para o outro? Nenhum. Nos dois, se a gente for pegar aqui, no final do ano a gente pode até dizer, ó, tantos morreram esse ano. Mas se a gente for humanizar pela parte do jornalismo, tá? Se a gente for humanizar por trás desses dois casos aqui, você tá vendo aqui, ó. Deixa a imagem grandona na tela aí, ó. Deixa a imagem grandona na tela. Isso aí vai ter uma mãe em casa que tá chorando, pode ter uma irmã em casa que tá chorando, que chora. E segundo a própria polícia aí, não tem envolvimento com criminalidade. Porém, foi executada aí com disparo de pistola. Disparo de pistola. Eita, Santa Rita, Santa Rita tá... Ó, se pegar o mapa da poiva aí, Santa Rita, ó, é triste, viu, uma cena dessa, viu? É triste, sabe por quê? É, tem também o outro estado de saúde, né, da outra vítima aí. Segundo a assessoria do hospital de trauma, a vítima, a outra vítima recebeu alta no início da manhã de hoje. Tá? O que teria levado aí? Santa Rita, Santa Rita, Santa Rita, tu cuida, Santa Rita. Tão matando um dia sim, outro dia não. E no outro, na dúvida, mata, porque pra não existir, talvez. Olha aí, ó, olha aí a cena aí, tá? Deixa eu voltar pra cá aqui nessa quarta-feira.